Música Quantos anos passaram e ela de mim se lembrou Daquele tempo na praia esporão de arraia fez o nosso amor Curei com rabo de saia rolando na areia que o rio levou Quantas águas rolaram e ela de mim se lembrou Daquele tempo menino reage o destino brincando de amar Na correnteza da vida remando mais forte pro lado de lá Hoje um canto de paz cuida dos mananciais Água que nasce da fonte que vai pelos montes pelas capitais Água que limpa essa gente que mata Acende, banha, quintais Quantas águas rolaram E ela de mim se lembrou Daquele tempo na praia esporão de arraia fez o nosso amor Curei com rabo de saia rolando na areia que o rio levou Hoje um canto de paz cuida dos mananciais Água que nasce da fonte que vai pelos montes pelas capitais Água que limpa essa gente que mata Acende, banha, quintais Olha só, percorrendo poucos metros aqui do córrego antártico Já dá pra ter uma noção das belezas naturais que vamos encontrar E também é o passeio que nós teremos pela frente Uva de rio Ponta de areia Andei pela praia No rastro da sereia Uva de rio Uva de rio Ponta de areia Andei pela praia No rastro da sereia Da água doce donzela Do rosto enluarado No corpo peixe viola Um sorriso apaixonado No meio da noite um canto acalando Explode em meu peito querendo rimar Poemas e lendas Poemas e lendas desse paraíso E é nesse estilo Eu vou te amar Uva de rio Ponta de areia Andei pela praia No rastro da sereia Uva de rio Ponta de areia Andei pela praia No rastro da sereia Da água doce donzela Do rosto enluarado No corpo peixe viola Um sorriso apaixonado Olha só ali na frente Uma árvore acabou caindo Dentro do córrego E devido a chuvas Na última estação Vem arrastando aí Vários galhos E formando ali Uma barreira natural Ali não tem como descer Não descer do caiaque Para poder transpor Esta árvore tombada Aqui no meio do córrego E aqui tem que descer Exatamente Ney Aqui ficou difícil da gente passar Não sobrou nenhum canalzinho Para a gente estar colocando Nossos caiaques Então é descer mesmo Travessar o tronco aqui E seguir viagem E esse acúmulo de vegetação aqui Então Ney Isso acontece Devido a árvore ter caído aqui A enxurrada vem Durante o tempo chuvoso E todos esses detritos aqui Essa matéria Esses restos de vegetação Acaba ficando aqui Alojado nesse local Então funciona como uma barreira natural Como você disse Tá certo Bom, o negócio é colocar o caiaque nas costas E seguir caminho Exatamente Além do passeio A gente ainda faz uma academia aqui Então vamos lá Vamos lá Gosto molhado de terra Chuva que cai Faz renascer no caminho Do interior Fruta nativa Amorina Filha de frutos daqui Vou te colher no cerrado Melmo e sim Ser o teu bem Teu amado Dentro de ti Doce aroma da estrada Sinto o sabor da tua cor Quero te ver Quero te ver Fruta amiga Do interior Quero te ver Fruta amiga Do interior Gosto molhado de terra Chuva que cai Faz renascer no caminho Do interior Fruta nativa Amorina Filha de frutos daqui Vou te ver Vou te colher no cerrado Melmo e sim Ser o teu bem Teu amado Dentro de ti Doce aroma da estrada Sinto o sabor da tua cor Quero te ver Fruta amiga Do interior Quero te ver Fruta amiga Do interior Dinei Como é que foi passar Naquela corredeira Olha 100% Viu Passeio muito gostoso O córrego antártico É um dos afluentes Importantes Do rio das mortes E para mim É um motivo De muita satisfação Poder estar Realizando esse passeio Contemplativo Da natureza Ainda tem muita coisa Para baixo Que a gente vai mostrar Opa Vamos nessa Olha só Nesse ponto aqui Do córrego Nos deparamos Com uma pinda Com um peixe Fisgado E nós sabemos Que Não é uma maneira Ecologicamente correta Da pesca Subsistência Né Helder Exatamente Quando a gente Quando se fala Em pesca Onde não Mede esforço Onde não precisa De ter uma ação Da pessoa pescando Geralmente as pessoas Eles dizem Que é uma pesca ilegal Por exemplo Pinda Tarrafa Que pega muito peixe Rede de espera Espinhelo Então é tipo Uma atividade pesqueira Que eles caracterizam Como ilegal Esse peixe Por exemplo A gente Dá para observar Que ele foi pescado Já há algum tempo Tem Esse peixe aqui Ele foi fisgado Né Esse peixe aqui Tem uns dois dias a mais Que está aqui Provavelmente A pessoa Nem vai usufruir Dessa pesca Né Exatamente Às vezes a pessoa Passa um fim de semana Aqui Coloca essas pindas Presas em galhos E acaba esquecendo Deixando o anzol E aí os peixes Acabam sendo fisgados Aplausos 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 Ela é em contato, ela é essa a vida. Ela é a vida, ela é a vida. 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 Ela é a vida natural existente aqui em Nova Xavantina. É algo de se admirar. O que tem para lanchar aí, Lucélia? Bom, como o nosso convidado é fitness, você pensou em tudo, né? Tem sangue natural, tem sucos, tem frutas, tem maçã, tem bananas, tem mexerica. Tem até um teres aqui, vamos tomar um teres depois. E a Lucélia não trouxe a Coca-Cola porque achou que você não tomava. Eu falei para ela, eu achei que ia ter uma feijoada com muito bacon. Foi ele que falou, foi eu não. Ele falou que você não tomava coca e tal, aí resolvamos trazer um suco que tem mais açúcar que a Coca-Cola. Exatamente. Tem de caju e tem de... Eu escolhi. Beleza, muito bom. Vamos lá. Vem aí. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, continuamos aqui navegando pelo córrego antártico afluente do Rio das Mortes. O nosso propósito é justamente chegar ao Rio das Mortes e posteriormente navegar até a Praia do Sol, mostrando um pouco das belezas naturais existentes aqui na nossa região. Olha só, você que acompanha o nosso trabalho através da fanpage Ney Falcão do Cerrado, estou aqui com o Helder e a Lucélia e nós estamos navegando aqui o Antártico, que é um afluente importante do Rio das Mortes. E o nosso propósito é chegar até o Rio das Mortes e posteriormente navegar até a Praia do Sol, fazendo um passeio contemplativo, mas acima de tudo, é buscar aventura no amanhã de domingo, através deste manancial de água limpa, de água pura, de água deliciosa. E aí, Helder, até o presente momento, tudo certo aí? Tudo tranquilo, entre mortos e feridos todos se salvaram. Mas, olha, realmente é algo que não dá para descrever, a sensação de navegar num manancial com água tão limpa, com água tão pura, tão gostosa, é incrível. Muito bom. Vale a pena, né? Vale a pena, com certeza, é uma experiência incrível. O nosso ponto de partida foi a ponte estreita aqui no Córrego Antártico, nós vamos dar uma parada ali na ponte concreto, posteriormente alcançar o Rio das Mortes, Praia do Chiquito e depois Praia do Sol. Ainda dá tempo de dar uma parada na ilhinha, lá embaixo da ponte, né? Exatamente. Ou você está com pressa? Não, que isso. Domingo hoje é até meia-noite. Então vamos nessa. Valeu. Vamos navegar, porque navegar é preciso. Desse lado da serra tudo é mais bonito Eu e você somos um paraíso infinito E aí, estão curtindo aí? Tudo tranquilo? Tá, vamos demais. Tchau, tranquilo. Opa, maravilha. Beleza. Nós estamos indo lá para a praia do centro, lá. Vamos pegar o Rio das Mortes aí e vamos descer lá. Falou? Vai com Deus. Valeu. Beleza. Tamo aí, falou. 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 No vale e na mata, nos olhos dos bichos Tudo parece um paraíso infinito Banho de cachoeira e lua crescente Lua minguante sai dentro da gente E lá fora, lua cheia Vai subindo o coração carente Vai chegando assim tão de repente Tão faceira, companheira Abraçando esse lugar da gente Clareando apaixonadamente Feiticeira, companheira Olha só, esse é o encontro do Corrego Antártico Com o Rio das Mortes Aqui nas proximidades da Ilha Bela E agora nós vamos percorrer o Grande Rio Passando pela Praia do Chiquito Pela ilhinha, embaixo da ponte E chegando à Praia do Sol Praia da Lua Desse lado da serra tudo é mais bonito Eu e você somos um paraíso infinito No vale e na mata, nos olhos dos bichos Tudo parece um paraíso infinito Banho de cachoeira e lua crescente Lua minguante sai dentro da gente E lá fora, lua cheia Vai subindo o coração carente Vai chegando assim tão de repente Tão faceira, companheira Abraçando esse lugar da gente Clareando apaixonadamente Feiticeira, companheira Desse lado da serra tudo é mais bonito E olha só, aproximadamente 18 quilômetros depois Navegando primeiro lá no Corrego Antártico Agora no Rio das Mortes Nós estamos aqui bem próximo Ao cartão postal da cidade Que é a ponte sobre o Rio das Mortes Onde está em linha Um local bastante frequentado pelas pessoas Aqui de Nova Xavantina E o nosso passeio está chegando ao final Valeu, né? Com certeza Cansativo, mas muito gratificante Quem nunca fez percurso aí A gente está passando a vocês aí Que vale a pena Mura até a voz no final da matéria A voz de cansar Mas vale a pena, gente Vale a pena sim, com certeza Pode-se dizer que nós somos privilegiados De morarmos aqui E vermos aí esse rio maravilhoso, cara? Com certeza Até porque quem vai embora daqui Sempre sente saudade Sempre está aqui de volta Nas férias Sempre que pode estar aqui E é assim mesmo Quem é acostumado a viver No meio do meio ambiente Nunca esquece É uma experiência muito boa Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalha A garça Dá meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Oi, ai, ai